De uma simples arrumação na casa, nasceu uma biblioteca diferente. Aos 10 anos de idade, a Aline decidiu pegar todos os livros que possuía e disponibilizar para que outras pessoas pudessem usar. Hoje, aos 25 anos de idade, e com mais de 600 exemplares, ela conta que para dar certo, tem que ser de coração. Tem que ter uma iniciativa das pessoas, da família, e dela mesmo, dentro dela, querer ajudar as pessoas. Essa biblioteca é mesmo diferente. Caixas de madeira servem como prateleira. Ela fica na calçada. É só você chegar e escolher o livro que você deseja. A pessoa vem, ela escolhe o que ela quer, não tem hora para devolver, não tem dia, não tem nada. Ela vem, escolhe, e se caso ela não achar alguma coisa que ela procurou aqui na frente, ela pode chamar a gente aqui, que a gente vê se tem lá dentro. É com chuva, sol, pode cair tempestade, e ela está aqui mesmo. Ela não sai daqui porque tem plástico que protege ela, e não sai. É fixa. Luke, irmão da Aline, tem 13 anos. Quando ele nasceu, a biblioteca já existia. O que ele admira é a possibilidade de ajudar o próximo. Ah, é legal, né, meu, porque ajuda os outros, né. Para Aline, o resultado desse projeto é gratificante. O que não serve para mim pode servir para os outros. E é um serviço, assim, voluntário, não tem preço, não tem nada. Então, assim, é uma emoção muito forte. E aí Obrigado.